Unidas, aluguel de carros, aqui você vai ter um pacote especial para o seu final de semana. Carro completo, com A direção. Você vai pegar o carro na sexta-feira, 6 horas da tarde, e vai devolver na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Que preço legal, hein? Preço legal, preço top, para o cliente ficar feliz. R$ 250,00 no final de semana. Quer dizer, R$ 80,00 por dia nesse pacote, vale a pena, viu? Então, aproveita, passa aqui, só carros novos. Só carros novos, 2017, completíssimo. Então, aproveita. Vem aqui, endereço. Antônio Gomes do Amaral, 958. 3609-8604. Aproveita, passa aqui. Unidas, aluguel de carros, são carros novos, com qualidade. Você passa o final de semana, pega na sexta-feira, 6, devolve na segunda-feira, às 9 horas da manhã, com qualidade. Passa aqui.